Música Bem-vindo a São Paulo. Vamos agora apresentar os principais eventos da nossa cidade. Vamos a eles. No Renaissance Hotel 22 e 24, a Conferência de Açúcar e Etanol. No Oembi, 22 e 26, a Semana Internacional da Embalagem. Na Praça do Patriarca, 22 e 28, Fashion Downtown. 24 e 26, no Marquinhos de Plaza, Congresso Brasileiro de Gestão Educacional. E lá no Transamérica Expo Center, no mesmo período, a Feira Abradilã Farma. 25 e 26, no Centro de Convenções Freicaneca, o evento da Brastoa. No Fecomércio, a Feira das Graxarias. 25 a 28, no Imigrantes, a Feira de Cultura e Moda Urbana. Também lá no Centro de Exposições Imigrantes, a Moto Festival. No Centro de Convenções Rebouças, 26 e 27, a Jornada de Hormonioterapia em Ginecologia. 26 a 28, no Sírio-Libanês, um Congresso de Ginecologia Oncológica. No Terraço das Lu, no mesmo período, uma mega-feira de festas infantis. Na APCD, 27 e 28, Congresso da Associação de Diabetes Juvenil. 27 a 30, no Transamérica Expo Center, um Congresso Paulista de Pediatria. No Expo Center Norte, a RER Brasil. No Centro de Convenções Freicaneca, 28 de março a 1º de abril, um Congresso de Audiologia. Para saber mais sobre os eventos da nossa cidade, acesse sempre o site visitesaopaulo.com ou participe das redes sociais. A comunidade é São Paulo, é tudo de bom. Uma boa semana e bons negócios.